E aí pessoal, beleza? Miranda aqui falando com vocês. Eita! Bom, vamos lá. Eu já estou querendo fazer isso há um tempo, né? Uma ideia que eu tive. E é o seguinte, semana que vem eu vou ver se eu já compro uns guaches, né? Uns guachezinhos, porque a tinta acrílica não vai dar. Vou fazer um cursinho para as crianças, então vocês que estão vendo o vídeo, que vocês que assistem aí meu canal e tal. E compartilha o vídeo também aí, avisa para todo mundo aí, que a partir de semana que vem eu vou estar fazendo um curso gratuito para criança, tá? Até uns 10 anos de idade aí dá. Então o que acontece? Não precisa vir na minha casa, se deslocar, nada. É um cursinho básico de pintura, entendeu? Para aprender a desenhar, para aprender a pintar, beleza? Então é simples, eu já vou começar com guache, já direto. Pode ser que seja em tela, pode ser que seja em papel, né? É melhor no papel, porque aí vai guardando os papéis, depois se quiser jogar fora, pode jogar fora. Eu acho melhor até no papel. Então, estava afim de fazer isso aí já faz um tempo. Eu, em 2004, mais ou menos, eu já dei aula para criança, né? Lá em Santos, numa escola de crianças aidéticas. E eu fiquei lá por seis meses. Fiquei dando aula lá para criançada. E eu queria voltar, né? Fazer isso, que é um trabalho comunitário. É uma coisa que eu faço, é um conhecimento que eu tenho, eu vou passando para outras pessoas. E eu acho muito gratificante para as crianças também, porque elas agradecem, né? Elas conseguem absorver mais, entendeu? Então, assim, nessa daí pode vir até um artista, né? E a gente não sabe. É como o Gabriel Medina está fazendo lá no Instituto dele, né? Ele ganhou o Mundial e tal, aí abriu o Instituto dele lá em Maresias. Tem até hoje, né? Pega alguns atletas, seleciona os melhores, né? Obviamente também, porque o cara também não vai gastar dinheiro à toa. Seleciona os melhores atletas da região e patrocina, né? A molecada e dá um suporte todo para que venha ser um campeão. Então, o que acontece? O que eu quero fazer também não é nesse patamar, né? Que eu não tenho grana para isso. Mas se eu tivesse grana, eu faria muita coisa em prol, assim, da criançada também. O que acontece? Então, a partir da semana que vem, eu vou tentar fazer isso. E se houver algum imprevisto, na outra semana. Sem ser nessa semana que vem, na outra, tá? Mas se não houver nenhum imprevisto, aí eu vou criar uma playlist ali também, né? Curso para criança, tá? E aí eu vou começar com uma casinha, né? Uma casinha, um pôr do sol. Depois a gente vai fazendo peixe, por exemplo, um passarinho, entendeu? Umas coisas, assim, mais fáceis, né? Para as crianças desenharem, entendeu? E aí o que acontece? Aí eu faço alguns. Aí vejo a aceitação, né? Vejo se a criançada vai gostar. Quem está conseguindo fazer também. Aí pode me mandar que eu dê uma olhada também. E tem minhas redes sociais aí. Tem o Instagram, Facebook, né? Pode entrar em contato comigo. E é legal também que agora está em férias, né? Não está... O pessoal em si, né? Não está estudando. A criançada também não está estudando. Os pais estão de férias. Tem muita gente que trabalha, né? Já dia 2 em diante. Eu sou um que eu não paro. Eu não tenho esse negócio de férias. É lógico. Por exemplo, se eu vender bastante quadro e tal e quiser passar um final de semana na praia, não tem problema nenhum. Se eu estiver com grana, eu posso viajar. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas assim, Natal, Ano Novo, Carnaval, eu sempre estou trabalhando. Eu não gosto muito de viajar nessas épocas, porque é muito cheio os locais. E as praias, é tudo muito cheio. Então, não é legal. Eu gosto de praia vazia. E mesmo que eu capto as paisagens para mim pintar também, eu acho melhor. E... Sempre eu guardo lembranças e vou fazendo em telas, né? Então é isso, galera. E aí eu vou fazendo Snoop também, né? Tem um pequeno príncipe que eu faço muito. Aí eu ensino a fazer, entendeu? Então assim, são coisas... São coisas simples, né? Mas que a criançada vai gostar bastante, tenho certeza. Então você já avisa aí, teus filhos aí. Preparem já o papel, né? Compra canson, papel canson. Tem o A2... Não, A2, não. A4, A4. Tem o A4 e tem o A3, né? Que é o grandão. Aí você pode pegar um grandão, um menor. Compra guache. Guache é baratinho. Eu acho que 10 reais aí você compra um monte de guache aí. E eu vou ver o valor também, quanto que é, tá? E aí o que acontece? Eu vou ensinar a fazer o Snoop, o pequeno príncipe, né? Não tem muito segredo, mas pra criançada também é bom porque vai se divertindo. Então é isso. Eu queria passar um pouco mais de conhecimento pra outras pessoas. Pra essas pessoas que são as crianças, né? E fiquem ligados aí que a partir da semana que vem, se der alguma coisa errada ou tal, na outra semana eu já começo a postar os vídeos aí ensinando a criançada a fazer umas pinturas com guache, beleza? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Não esqueça de compartilhar o vídeo, tá? Se inscrevam no canal também. Ativem o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então fiquem com Deus. Avisem seus filhos aí, seus netos. Quem tem neto, né, também. E sobrinho, irmão, parente aí, criançada em si, né? Em geral, avisem pra eles aí que semana que vem é pra eles começarem a pintar, hein? Tá bom? Com guache, com guache. Beleza? Fiquem com Deus e fui.